Domingo, 4 da tarde, partiu Brasileirão! Tem duelo de tricolores esquentando a rodada. Sene contra Diniz, São Paulo e Fluminense. A briga tá pegada na parte de cima da tabela. E a Globo entra em campo com um timaço de parceiros. Chevrolet, Benegripe Imuno, Itaipava, Vivo, Itaú, Amazon.com.br e Sporting Bet. Além do recorde de público, no Brasileirão, o Cabuloso tem 100% de aproveitamento no estádio. Domingo, 4 da tarde, Cruzeiro e Novo Horizontino. E a Globo entra em campo com um time de parceiros. Chevrolet, Benegripe Imuno, Itaipava, Vivo, Itaú. Amazon.com.br e Sporting Bet. Duas campanhas praticamente iguais. Vencer o adversário direto é fundamental. Náutico e Chapecoense. Domingo, 4 da tarde. E a Globo entra em campo com um timaço de parceiros. Chevrolet, Benegripe Imuno, Itaipava, Vivo, Itaú. Amazon.com.br e Sporting Bet. Domingo, tem Timbu em campo e na telinha. É hora da torcida fazer a diferença. Náutico e Chapecoense. É domingo, 4 da tarde. É futebol com emoção. E a gente entra em campo com um time de parceiros. Chevrolet, Benegripe Imuno, Itaipava, Vivo, Itaú. Amazon.com.br e Sporting Bet. Domingo, é hora do Leão dar mais um passo para conquistar uma vaga no Top 8. É Vitória e Paysandu, diretamente do Barradão. Domingo, 4 da tarde. E a Globo entra em campo com um time de parceiros. Buscopan, Itaipava, Vivo, Itaú. Amazon.com.br, Sporting Bet, Chevrolet Onix. Domingo, o Papão tem um jogo decisivo fora de casa. Vitória e Paysandu, domingo, 4 da tarde. E a Globo entra em campo com um time de parceiros. Buscopan, Itaipava, Vivo, Itaú, Amazon.com.br, Sporting Bet e Chevrolet.